Valeu família, valeu rapaziada, aqui quem tá falando é MC Menorzinho da VS Junto com meu parceiro Tiaguinho que tá na gravação Valeu mamão autêntico CA Vim aqui também pra agradecer a todo mundo que tá dando like no meu vídeo Tamo junto e deixa o like É assim ó Hoje vou escrever um som que faça sentido no seu coração Que quando o bonde passar, tu enxergar tu vai falar Esses moleque é bom, minha força de vontade Vai muito além desse Brasilzão Minha criatividade me inspira pra me escrever esse som Sou sofredor e aprende a viver Usei calcado, se fingiu de surdo Coração corintiano que lembro perdendo Sabe que vai girar o mundo Eu passei de a pé nessa quebrada Hoje eu passo de mil cilindrada Tua inveja não me abale Da sua cara eu tô dando risada Que eu sou do funk, de suma e orgulho Sou da quebrada e lá faço barulho Os moleque tumultua na rua Pode falar, nós é zicado o bagulho Que eu sou do funk, de suma e orgulho Sou da quebrada e lá faço barulho Os moleque tumultua na rua Pode falar, nós é zicado o bagulho Então chama geral pra encostar no baile Não pode deixar bebida esquentar Que os menorzinhos tá mudado e de BM W a 7 nós que vai passar Só que o vidro é G5 E se passa as amigas não vão enxergar Mas se o olê tá marcado Chama no rádio que as ideias já vai constar Eu sou do funk, de suma e orgulho Sou da quebrada e lá faço barulho Os moleque tumultua na rua Pode falar, nós é zicado o bagulho Hoje vou escrever um som Que faça sentido no seu coração Que quando o bonde passar Tu enxergar, tu vai falar Esse moleque é bom Minha força de vontade Vai muito além desse Brasilzão E minha criatividade Me inspira pra mim escrever esse som Sou sofredor e aprende a viver Pus recalcado, se finge de surdo Coração corintiano Quem mesmo perdendo sabe que vai girar o mundo Eu passei de pé nessa quebrada Hoje eu passo de mil cilindrada Tua inveja não me abale Na sua cara eu tô dando risada Compartilha, curte, deixa o like que é nóis